Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certinho? É o seguinte... Vou até se esperar pra falar, porque... Primeiro de tudo, pede like no vídeo. Deixa like aqui, comenta no vídeo, participa, se inscreve no canal. Segundo de tudo, acabou o sonho, né? Se a gente vinha falando nas últimas semanas em relação a Libertadores, só acabou. O Atlético não vai disputar três Libertadores seguidas, que seria algo histórico, apesar de eu entender todo o valor que existe na disputa da Sul-Americana. O Atlético não vai pra uma competição, você vai olhar e vai falar assim, que merda de estar aqui. Não, disputar com a Sul-Americana vai ser difícil, a gente vai enfrentar grandes times, a gente vai precisar usar a bagagem internacional que o Coppistou nas últimas temporadas, vai ser tudo muito complicado. Mas eu acho que, um pouquinho por questão de orgulho, eu queria muito essa vaga na Libertadores, como eu sei que todos no Atlético pediam. Eu tô fazendo esse vídeo depois de sete horas e vinte de live, e eu me sinto um pouquinho, um pouquinhozinho, assim, como o jogador. Porque eles devem estar tão cansados como eu, mas devem estar frustrados como eu também. Não é uma frustração gigante, a frustração maior ao longo da temporada, acho que foi o primeiro turno, e não utilizar os jovens. A gente vai falar muito sobre os jovens nesse vídeo. Mas também, o seguinte, a gente precisa entender que existe um futuro. O Atlético terminou a temporada com perspectivas. Isso é muito interessante. Porque o Atlético começou a temporada 2020, que foi até 2021, sem perspectivas. O que que esse elenco novo podia apresentar? O que que o Dorival podia apresentar? O que que o Atlético tava buscando? Um segmento de trabalho, mudar um pouco a vertente? Porque a gente viu o time jogando de uma maneira muito diferente dos anos que foi campeão. Então, qual era a estratégia do clube? Por isso que a gente bate tanto na tecla do planejamento. Aparentemente, a gente viu um clube que vai seguir com o grosso desse elenco, até porque não pode contratar, e vai abraçando os jogadores ali da base, vai abraçando, aceitando, na equipe principal, os jogadores emprestados que mais se destacaram. Então, existe pelo menos mais seis meses, assim, que a gente vai olhar pra frente e vai ver uma luz. É mais ou menos isso que o Atlético tem que fazer. E avançando na Copa do Brasil, a gente ainda não sabe o que faz o Atlético na Copa do Brasil, e avançando na Sul-Americana, e ganhar o Paranaense, sabe? E, principalmente, fazer o Paranaense ser produtivo em relação aos jovens jogadores que podem reforçar essa equipe. Porque eu acho que o Atlético, no final das contas, mesmo sem poder contratar, pode ter um mercado melhor que no ano passado. Onde chegou o Jandrei, onde chegou o Marquinhos Gabriel, onde chegou o Carlos Eduardo, onde chegou o Pedrão, mas acho que um Pedrinho mais maduro, um Jajá mais maduro, um Julimar mais maduro, um Cauã, um Lontatric, um Edu, um Mingote, um Pedrinho, eu já falei, um Iago César, um Benner, todos, eu acho que podem reforçar o elenco. E quando a gente fala de reforço, eu não tô falando do cara que chega pra essa editora. Eu tô falando do cara que chega pra, talvez, ser uma melhor opção do que o cara que tava ali no banco. Sabe? Por exemplo, quem é o substituto hoje do Nicão? Talvez o Jadson? Será que o Pedrinho não pode ser um substituto melhor que o Nicão? Quem é o substituto hoje do Carlos Eduardo? Vitinho? Será que o Iago César, depois de uma boa série B, não pode ser um bom substituto para o Carlos Eduardo? Na zaga aí, a gente vê uma instabilidade ainda grande, por exemplo, no Aguilar. O Richard talvez não tenha substituto. Então a gente vai preencher dessas lacunas do elenco. Não de primeiro escalão. Porque eu acho que a torcida do Atlético também foi, sem ser iludida, mas abraçada. Eu tô usando muito esse termo. Pela empolgação de ver um Bruno Guimarães, um Léo Pigueiredo e um Renan Odds subindo e fortalecendo muito a equipe de 2018. Cara, a base do time de aspirantes, primeiro de tudo, eles têm que servir pra gente não gastar dinheiro burro. Eu atletico gastou dinheiro burro com o Jorginho, com o Rabanelli, com vários nomes. Vários nomes. Alguns nomes acho que ainda podem se provar. Por exemplo, Alvará, Fabinho. Mas alguns nomes já deram errado. Alguns não estão nem mais no clube. Giovanni, Martins Gabriel, sabe? Então o primeiro passo é esse. Não gastar mais dinheiro burro. E a pergunta que eu fiz no título, no Natano e tudo mais, é como eu vejo o Atlético nos próximos cinco anos. Eu vou começar a responder a vocês essa pergunta, porque não adianta eu botar no título do Natano se eu não responder aqui, obviamente. Mas eu vejo o Atlético, e eu espero que o Atlético siga esse caminho, porque eu acho que é o caminho mais diferenciado do futebol brasileiro, mais difícil, mas mais diferenciado, com possibilidade de ser lucrativo tecnicamente e financeiramente. O Atlético se consolidar ainda mais como clube regulador. A gente vê aí um Guilherme fazendo sucesso na Europa, a gente vê um Neto fazendo sucesso na Europa, a gente vê um Renan Lodi na Europa, a gente vê um Bruno na Europa, a gente vê um Bambu na Europa, a gente vê vários jogadores com selo de revelação do clube Atlético Paranaense nesses últimos anos. E, porra, dá um orgulho danado, sabe? Dá um orgulho danado. E eu acho que, nos próximos anos, o Atlético precisa consolidar ainda mais essa marca. Consolidar ainda mais indo nos clubes grandes e buscando jogadores, como fez com o Bruno Schaed, como fez com o Edu, como fez até mesmo com o Fabinho, que sabe, que já foi citado aqui, passou boa parte da sua estadia no Atlético, na equipe principal. Eu acho que isso é o principal, cara. O Atlético não vai ser o clube mais rico do país em cinco anos, o Atlético dificilmente vai ser o clube mais vencedor do Brasil nos próximos cinco anos, vendo financeira mesmo, sim. Mas o Atlético pode se tornar referência na utilização de jogos. E é o caminho utilizado por várias equipes para conseguir concorrer com o que hoje toma conta do futebol, que é a grana, é o money, é o cash, é o business, é o negócio. Sabe? Hoje o grande inimigo do Atlético não é Flamengo, não é Internacional, é a capacidade de receita de um clube que é fora do eixo, de um clube que não tem uma torcida entre as cinco maiores do país. Sabe? De um clube que é rebelde ao ponto de brigar com a Globo. Como um clube brasileiro que você imagina que vai brigar com a Globo. É difícil, né? Você pensar esse pulso firme mesmo. Então, acho que o caminho para o Atlético se diferenciar, e já se diferenciou, tanto em 2018 quanto em 2019, é primeiro ser referência, tanto no mercado quanto internamente, em relação a revelar bons jogadores. Por que não adianta você chegar em finais de sub-17, sub-20, se esses garotos, no momento que é para promover, eles não recebem chance? Aí a gente entra na discussão. Porra, quando esses moleques devem entrar no time titular? Quando esses moleques devem começar a ser utilizados? Não tem um calendário, não tem um cronômetro. É você acreditar no processo que eles passaram. Porque, no final das contas, a gente estava discutindo isso até recentemente no grupo do Três Pontos, tudo no futebol é posto. A gente precisa reduzir a porcentagem de erro, porque ela vai existir invariavelmente. Sabe? A porcentagem de erro vai existir invariavelmente. Mas o processo que reduz essa porcentagem de erro... Por que eu critiquei tanto o João Vitor ser relacionado ou ser utilizado? Porque o processo dele era falho. Sabe? Porque o processo dele tinha brechas. Porque o processo dele saiu de uma reserva do Sub-20 para o titular de Libertadores. Não faz sentido. Se esse moleque fosse reserva, aí passasse a ser titular, aí passasse a ser relacionado, aí passasse a entrar para depois ser titular, tudo bem. Mas não foi um salto muito grande. Passou à frente de muita gente. Sabe? E 2020 mostrou que o Atlético precisa tomar muito cuidado com as relações internas do clube. porque sim, um Wellington atrapalhou. Sim, existiu o Paneno. Sabe? Sim, um Paulo André atrapalhou. Sim, um Lucas Silvestre atrapalhou. Então, para os próximos cinco anos, eu quero que seja um clube referência em utilizar de homens, mas um clube que não tenha dentro do CT do Caju, que é um clube tão fechado, o Atlético é disparado o clube mais fechado do Brasil. É impossível apurar uma notícia, é impossível você ter acesso a informações. Então, se tudo está ruim ali dentro, vai ser refletido no desempenho dos jogadores. Vai claramente ser refletido no desempenho dos jogadores. Sabe? Então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte. O que eu posso falar para vocês é o seguinte. mais do que 10 de jogo, você precisa ter uma capacidade de mobilizar todos ao seu redor. Sabe? Uma capacidade de mobilizar todos ao seu redor. E o Atlético perdeu esse poder de mobilização do seu elenco, da sua torcida por muito. Por muito. E isso não pode ser perdido mais como a gente perdeu em algum momento nessa temporada. Então, precisa estar todo mundo muito focado no projeto de transformar o Atlético nos maiores clubes do Brasil. De ganhar. Sabe? Porque eu não vou falar aqui ah, eu vejo o Atlético indo a 5 Libertadores e indo para o Campeonato Mundial. Não é o meu objetivo. Não é o meu objetivo. Porque eu acho que o que eu vou falar aqui é o processo. As conquistas são consequência. As conquistas são consequência. Sabe? Então, um clube saudável internamente, um clube bom de frequentar, um jogador goste de estar, referência em jogos dos jogadores. Eu acho que são os dois pontos para o Atlético voltar a ser um clube campeão na América do Sul, voltar a ser um clube campeão no Brasil. Porque o Atlético não está longe das conquistas, não, cara. O que o Atlético tinha que fazer em 2020, ele fez que era se manter competitivo. Sabe? Agora o Atlético precisa transformar essa competitividade em chegada. O Atlético foi competitivo em 2020. O Atlético foi competitivo na Copa do Brasil. O Atlético não é o Paranaense. O Atlético foi competitivo na Libertadores. E competitivo não significa terminar ali no G4. Competitivo é dar trabalho, incomodar a vida dos outros. O Inter está atrás do Flamengo hoje porque empatou com a gente. O Flamengo perdeu pra gente. O Atlético mineiro perdeu pra gente. São Paulo empatou com a gente. Estou falando do G4. O Atlético atrapalhou a vida de todo mundo. Então foi um Atlético competitivo. Isso tem que se manter. Mas agora o próximo passo pra próxima temporada é esse time de chegada. Chegada no G4, chegada no G6, chegada numa fase longa de Copa do Brasil, chegada numa fase longa de Sul-Americana. Sabe? Então isso precisa acontecer. Invariavelmente isso precisa acontecer. Sabe? Não dá pro Atlético se contentar em ser competitivo. Quem vai se contentar em ser competitivo é o Ceará e o Fortaleza. O Atlético já tá uns degraus assim. então... Acho que pra isso você precisa ter ambição. Então acho que o Atlético não pode perder essa ambição e se contentar com pouco. Acho que o Atlético precisa continuar apostando em jovens. Acho que o Atlético precisa continuar sendo um clube saudável internamente. E acho que o Atlético precisa continuar sendo ambicioso. E o último ponto, eu não quero que o Atlético seja um clube arrogante. eu não tô falando de Petralha, não tô falando de nada. Eu tô falando de 10 de jogo. O Atlético insistiu muito no erro na atual temporada que ainda não acabou, né? Por achar que devia jogar um jogo cap, por achar que devia jogar um jogo bonito, um jogo moderno. Velho, isso desgasta muito. Isso desgasta muito. O Atlético tem que ganhar. O que é um jogo bonito? Você consegue me dizer o que é um jogo bonito? O que é um jogo moderno? Você consegue me dizer o que é um jogo moderno? Eu não sei dizer. São definições assim, muito pessoais. Sabe? Então, eu tenho alguns pontos pra ressaltar. De... De... Pô, vamos botar o pé no chão, vamos fazer o que dá. Vamos olhar pro nosso elenco e entender o que esse elenco pode contribuir. Foda-se jogo bonito. Foda-se dominar a partida. Foda-se ficar com a bola. Sabe? Se tivermos competitividade em outros pontos, dominar espaços, entender bem o mercado, entender bem os adversários, ter um bom sistema de análise de desempenho, é isso que o Atlético precisa ter. A competitividade tem que estar na simplicidade. O Atlético não precisa montar um baita time, ter um baita treinador com um baita elenco pra ser um time de chegada que a gente falou. O Atlético precisa apostar em jogos, o Atlético precisa ter um bom clima interno, o Atlético precisa ser um time de chegada, o Atlético precisa não ser arrogante e entender o que suas peças podem entregar. Sabe? Esses quatro pontos vão levar o Atlético na lua. Na lua. E pra terminar eu acho que o Atlético deveria continuar olhando o futebol de maneira analítica, reforçando seus departamentos de análise de desempenho, olhando muito bem mercados. A gente viu um campeonato brasileiro que, por exemplo, apresentou grandes atuações de um Fernando Sobral. O Fernando Sobral jogava no Sampaio Correio. Por que a gente não olha mais para o Sampaio Correio para o campeonato maranhense? Pode ter um talento ali. Por que a gente não olha para o Santa Cruz para o Náutico? Sabe? Não é feio trazer jogador para esses lugares, não. Mas precisa passar pelo quê? Pelo processo. O processo é muito importante. Então é isso, rapaziada. É assim que eu vejo o Atlético. Um Atlético estudioso. Um Atlético competitivo. Um Atlético interessado. Um Atlético simples. Um Atlético não arrogante. É assim que eu enxergo mais ou menos nos próximos cinco anos. Quero que vocês deixem comentário aqui como vocês imaginam o Atlético do futuro. Beleza? Tamo juntando, rapaziada. Tchau.